Levantamento feito em 27 hospitais públicos e filantrópicos do país mostra que de janeiro a agosto, as internações causadas por doenças respiratórias aumentaram 27,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em valores, as internações custaram em 2024 11 milhões a mais do que o registrado no mesmo período em 2023. E esse aumento pode estar também relacionado a eventos climáticos extremos. Eu vou conversar agora com o repórter Vinícius Buer, que vai trazer as informações para a gente. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Tatiana. Boa noite para você que acompanha a URF News. Em oito meses, Tati, é isso mesmo, foi um aumento de 27,6% nas internações de pessoas que sofrem com os problemas respiratórios. Essas internações custaram 11 milhões de reais a mais em 2024 em comparação com janeiro e agosto de 2023, o mesmo período do ano passado. Esse levantamento, quem fez foi uma empresa de gestão hospitalar que colheu os dados de 27 hospitais públicos e filantrópicos do país e que revelam uma realidade de praticamente muitas cidades, centenas de cidades brasileiras. O diretor dessa empresa e especialistas que foram ouvidos pela RFTV acreditam que, para combater o aumento dos casos, as autoridades devem, primeiro, incentivar a vacinação da população, principalmente de crianças e idosos que são mais vulneráveis, sofrem mais com os problemas respiratórios e também é necessário reforçar a prevenção de doenças sazonais que são causadas pelos extremos climáticos. Quando a gente olha essa opinião, a gente traz aqui para a realidade regional que tanto Limeira quanto Piracicaba têm registrado um grande aumento na procura por atendimento médico na rede pública municipal de saúde. Isso acontece ao mesmo tempo em que as queimadas também estão registrando alta, como nós temos mostrado diariamente aqui no RF News, Tatiana. Para se ter uma ideia, Limeira já registrou um aumento de 200% dos casos e houve quase 2 milhões de metros quadrados de áreas verdes que foram totalmente consumidas pelo fogo. A cidade, inclusive, continua naquele estado de alerta até o final do mês por conta dos efeitos da estiagem, já que esse tempo seco favorece as queimadas que começam a se proliferar ali, consumindo cada vez mais a área atingida. Agora, Piracicaba, que é a cidade vizinha aqui à Limeira, as queimadas já destruíram mais de 2.100 hectares de área com pastagem, cana-de-açúcar, vegetação de forma geral e isso corresponde a um dado muito triste, viu, Tatiana? Quase 2 mil campos de futebol, situação bastante grave aqui na região. Então, à medida que as queimadas vão aumentando, também começa a pressionar o sistema de saúde, já que as pessoas começam a ter mais problemas respiratórios por conta do tempo seco e também da fumaça, da fuligem, tudo isso que vem acompanhado aí num período de queimadas. Nós, é claro, vamos continuar acompanhando e sempre trazendo aqui as orientações no RF News, Tatiana. Vinícius, muito obrigada, viu? Uma excelente noite para você. E agora, vamos lá.